Fala rapaziada, vamos... Pra que chutar assim? Ah, tem que bater pro gol, cara. Com certeza tem esse cara no seu time, o ansioso, chuta, chuta. Mas antes de ver o vídeo, já vai clicando aqui e se inscreve no canal. Se inscreve aqui, deixa o like e comenta, beleza? Já deixa o like aí, bora pro vídeo. Vem pra aí, vem, vem. Que isso, goleiro. Domina, cara, com calma. Mas é que se bateu de primeira. Só que bateu de primeira, pegou até no cara, vamos, cara. Não, mas chuta de primeira, cara. Cara, acorda, vamos jogar direitinho. Tem que bater pro gol. Trabalha a bola. Ei, pai, ei, pai, vem. Que isso, goleiro. Ele tem que surpreender. Ah, para, que surpreender, o nosso time tá aqui pra jogar. Bom, o goleiro tava adiantado. Mas toca bola, cara, vamos chegar tocando no gol. Não, não, vai deixar um golaço daqui. Ah, que golaço, só quer chutar, cara. Ah, para. Vem, pai, vem. Vem. Que isso, goleiro. Calma, cara. Virei e chutei, cara. Mas que virou e chutou, o cara tava em cima de ti, mano. Mano, recebi e bati. Cara, toca a bola, eu tô perto de ti, tem gente perto de ti. Acorda, tu só quer chutar. Calma, eu recebi, ó, virar pra chutar. Só quer chutar. Ah, para. Que isso, goleiro. Calma, cara, pelo amor de Deus. Mas tu só quer chutar. Sim. Mas para fazer o gol, tem que fazer o quê? Tem que chutar? Cara, a bola é bola, vamos chegar tocando a corda, velho. Cara, a bola tava boa pra chutar. Que boa pra chutar, tu só quer chutar. Tem que bater pro gol, tem que bater pro gol. Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer. Só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...